Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Que a paz de Jesus esteja em todos os lares em todos os corações que nos acompanham aqui na Rádio Rio de Janeiro iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar estamos aqui hoje nesta edição com a presença de Jane Chantley eu, João Menezes meu pai, Lidiane Barreto e também na leitura da página enviada à distância nossa querida companheira Rosana Bergaças hoje dando início a mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo aquele que tem como título o próprio lema que Kardec colocou para a nossa doutrina fora da caridade não há salvação um capítulo de suma importância para todos nós vamos dar início ao nosso culto ao nosso momento de estudo e reflexão do Evangelho com a leitura da página feita pela nossa irmã Rosana queridos amigos companheiros ouvinte da Rádio Rio de Janeiro no programa de hoje vamos ler a lição intitulada atendamos ao bem em verdade em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos a mim o fizestes Jesus Mateus 25 40 não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tom que estéreo não só pelo ato de crer que por vezes não passa de êxtase inoperante não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos não só pelas afirmações de fé porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia não nos esqueçamos do fazer a ligação com Cristo a comunhão com a divina luz não dependem do modo de interpretar as revelações do céu em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso mas para a bondade humana a boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis aos que especulassem sobre a natureza de Deus que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem amor em nome do Todo Poderoso Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio do livro Fonte Viva por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Senhor Jesus aqui estamos reunidos em seu nome para mais um estudo do culto do Evangelho no ar que o Senhor possa entrar em cada lar onde a Rádio Rio de Janeiro possa alcançar e desde já possamos ser envolvidos com esse amor fraternal e possamos aproveitar todas as lições que esse Evangelho de amor traz para cada lar aqui representado sejamos envolvidos na tua presença desde já nós vamos fazer a leitura do início deste capítulo que tem como subdito o de que precisa o Espírito para ser salvo e Allan Kardec separou um texto do Novo Testamento que inclusive foi utilizado pela Federação Espírita Brasileira quando editou o opúsculo Orientação Centro Espírita como a base para o trabalho de ação e promoção social espírita então diz aqui o Evangelho Ora quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos sentar-se-á no trono de sua glória reunidas diante dele todas as nações separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde bendito de meu Pai tomai posse do reino que vos fui preparado desde o princípio do mundo porquanto tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber careci de teto e me hospedastes estive nu e me vestistes achei-me doente e me visitastes estive preso e foste me ver então responder-lhe-ão os justos Senhor quando foi que te vimos conforme te demos de comer ou com sede te demos de beber quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos ou despido e te vestimos e quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te o rei o rei lhes reponderá em verdade vos digo todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos foi a mim mesmo que o fizeste então esse texto do novo testamento já nos mostra que a caridade que o bem que a gente faz o outro é o motivo de nós sermos escolhidos na ilustração que Jesus colocou como símbolo essa simbologia dos que ficariam à direita ou à esquerda não que a esquerda seja sempre uma coisa ruim e a direita uma coisa boa mas foi o símbolo que Jesus utilizou para que o povo pudesse entender melhor não tem nada a ver com as ideologias e políticas de hoje nem tampouco com a pessoa ser canhota ou destra foi uma simbologia geográfica vamos assim localização exatamente só para mostrar que estava separado que haveria dois grupos os das pessoas que fossem caridosas aqueles que fossem diferentes então aqui não deixa a gente ver que sejam maus mas indiferentes é a questão das necessidades do próximo Marcelo e Gênio antes de estudar prosseguimento eu acho importante nós voltarmos num trechinho aqui inicial porque nos parece um Jesus com muita pompa diferente daquele Jesus humilde que a gente conhece então como é que a gente pode entender quando fala ora quando o filho do homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos sentar-se-á no trono de sua glória reunidas diante dele todas as nações não parece o Jesus que a gente viu né que veio ao mundo dentro daquela unidade filho de um carpinteiro parece que destoa um pouco do Jesus que a gente conhece e aí o que vocês dizem? é realmente nessa primeira momento a gente vê mas note o seguinte uma coisa que a gente tem que entender é que quando Jesus falava as coisas ele não tinha um escriba que era o termo usado na época alguém com algum material que pudesse já escrever como se fosse um secretário os evangelistas começaram a pensar em anotar alguma coisa depois da crucificação de Jesus fatos que eles iam lembrando e mesmo esses escritos eles não foram achados de forma completa alguns textos foram só conseguidos e remontados até que houvesse uma redação final do evangelho e até lá muita gente participou porque tem algumas dificuldades na época não tinha acentuação não tinha pontos as pessoas estiverem direto então muita coisa foi colocada ali não digo que foi por maldade mas para realçar a figura de Jesus foram colocados alguns textos que enaltecem Jesus e que na realidade não foi o que aconteceu foi o que Jesus falou exatamente com aquelas palavras é e até hoje não li nenhum comentário que explicasse realmente essa situação mas eu acredito que seja isso até mesmo essa questão de separar as pessoas como o pastor separava o bode das ovelhas colocará uma à esquerda e uma outra à direita então uns será vim de bendito do meu pai tomar a posse do reino que foi preparar desde o princípio do mundo e aos outros não apartai-vos de mim é uma situação que não combina muito com aquele acolhimento mas eu acho que aqui realmente a lição foi de Jesus ele queria só chamar atenção porque para um povo ainda bastante rude algumas palavras tinham que ser incisivas então Jesus nesse ponto aqui eu acho que isso aqui realmente esse início aqui não mas a lição aqui é Jesus queria dizer para as pessoas a necessidade de um ser solidário com o outro ele estava falando da lei de causa e efeito aquilo que a gente faz de bom ou ruim vai ter as consequências era a forma que ele tinha de falar que ele não podia falar em parábolas ele falava através de parábolas para fazer com que o ensinamento do povo daquela época fosse compreendido ainda mais por um grupo de pastores então o que eles entenderiam de cabras de ovelhas então foi a linguagem que ele usou para poder fazer chegar sempre a separação não foi a única mensagem que ele falou de separação quando ele diz a separação dos bodes das ovelhas é que eles faziam isso mesmo pode colocar no aprisco ficavam as ovelhas de um lado e os bodes e coisas do outro isso era um fato que era comum naquela época tadinho dos bodes né o que? são espécies diferentes mas isso não era assim preconceito né que o bode é coisa ruim e a ovelha de fazer isso era uma prática comum dos pastores Jesus só utilizou aquilo que era comum fazer como exemplo para mostrar que os bons iriam para uma situação melhor e os maus ele usa essa figura de linguagem em vários outros momentos ele separa o joio do trigo a árvore que dá bom fruto da árvore que dá mau fruto a que não dá bom fruto vai ser lançada no fogo o joio do trigo vai se separar ele fala do haverá pranto e ranger de dente sempre colocando essa separação dos bons e dos maus era a forma dele explicar para as pessoas da lei de causa e efeito das consequências que os nossos atos devem ter e é bem interessante que nós quando ele cita ele cita todas as situações a necessidade da gente procurar alimentar primeiro primeiro não negar porque tem gente que até abate no portão pode me dar um copo d'água tem gente que nega então Jesus foi falando da água do alimento da roupa aí depois se a pessoa estiver presa a necessidade de visitar os detentos que é uma necessidade muito importante e aqueles que estiverem ouvindo existe um trabalho com os apenados feito por um grupo que faz parte do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro quem quiser ser voluntário nesse trabalho faça contato com a rádio pelo telefone ou a rádio ou o Sérgio a Secretaria do Sérgio entra no site do Sérgio procura a Secretaria e pede o contato do SAEP Serviço de Assistência Espírita ao Preso coordenado por nosso amigo Wilson Longobuco que inclusive utiliza essa passagem como o marco do trabalho dele estive preso e foste me visitar ele tem até um livro com esse nome companheiro Longobuco o telefone da rádio é o 3686 1400 que é até a potência da rádio 1400 e do CR é 2224 é 1244 vou repetir 2224 244 então a gente mais ou menos já vimos essa parte né e aí Jesus continua dirá em seguida quer dizer o rei né que a gente está fazendo essa analogia né dirá em seguida aos que estiverem à esquerda afastai-vos de mim malditos idem para o fogo eterno que nos foi preparado para o diabo e seus anjos aí a gente vê que não combina com Jesus não combina fogo eterno diabo maldito Jesus chamar alguém de maldito aí a gente vê que realmente tem coisa aí que fica um pouco estranha quando a gente analisa a figura de Jesus como um espírito altamente evoluído um espírito que tinha uma mansuetude que a gente vai custar atingir né então é ver que isso aqui está forte demais né mas está no texto nós vamos ler né então dicendo de novo dirá em seguida aos que estiverem à esquerda afastáveis de mim maldito filho para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos porquanto tive fome não me deixe de comer tive sede não me deixe de beber precisei de teto e não me engasalhaste tive sem roupa e não me vestiste estive doente e no cárcere e não me visitaste também eles lhe explicarão Senhor quando foi que tivemos com fome não tivemos de comer aí está toda aquela história Jesus cumprimenta dizendo em verdade vos digo todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos deixando de ter para comigo mesmo e esses irão para o suplício eterno e o justo para a vida eterna e a gente vê que a vida eterna é o que existe né porque não existe morte a vida eterna mas essa questão de ir para o inferno a gente vê que isso aí foi talvez um acréscimo da igreja católica né foi a primeira assim a preparar o texto final do novo testamento mas a gente vê que como o João lembrou a própria doutrina fala na lei de causa e efeito que é a lei que rege todo o universo que é uma lei física não foi invenção da doutrina espírita isso não foi invenção de Allan Kardec nem de André Luiz isso é uma lei a terceira lei de Newton a lei de causa e efeito né toda a ação existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade e utilizando essa lei que é universal também foi que Jesus utilizou para e depois a doutrina espírita vem explicar aí a doutrina nos vem explicar com bastante detalhe a questão de como é que funciona essa lei uma coisa que a gente tem que lembrar quando alguém faz alguma coisa errada e não dá certo ah foi castigo de Deus Deus não castiga Deus educa e oportuniza a pessoa que cometeu o equívoco a reparar aquela falta é a justiça da reencarnação exatamente da reencarnação até mesmo na própria encarnação aqui mesmo exatamente a gente pode começar a reparar aqui mesmo pode reparar no plano espiritual ajudando o inimigo a se reconciliar com ele lá no mundo espiritual mesmo porque existem várias possibilidades da pessoa reparar o mal que fez mas essa questão de fogo eterno isso realmente não existe porque aí Deus seria extremamente injusto hoje até estava ouvindo aí uma rádio de janeiro num dos programas foi comentado isso que é um praticamente um menino ele entrou para o mau caminho e quando alguém foi conversar com ele a resposta que ele deu foi essa que ele sempre ouviu falar que se fizesse coisa errada ia para o inferno que Deus castigava então já estou aqui mas tanto faz por quê? porque a cultura pecou já está no inferno não tem mais remédio e a doutrina espírita veio dizer diferente mostrar um Deus que é realmente bom e justo e não aquele Deus que fica separando os bodes das ovelhas porque coitado dos bodes também é filho de Deus Deus criou bodes acho que bodes surprest mas a gente falou bastante aqui sobre a lei de causa e efeito das consequências mas acho que o cerne dessa passagem está justamente no ir ao encontro do próximo da gente procurar e aquela coisa de se nós amamos Jesus dizemos amar Jesus encarar dessa forma qualquer bem que a gente faz do nosso próximo é a Jesus que a gente está fazendo é o próprio mestre que a gente está agradando porque é isso que ele espera de cada um dos seus filhos que busque através do nosso próximo sair de nós mesmos e encontrar isso que a gente precisa para a salvação como diz o título do item de hoje e lembrar até que o capítulo 15 é fora da caridade e não há salvação que é o lema da doutrina espírita então nós vamos chegando ao final do nosso programa já a Jane vai fazer a leitura hoje da poesia do livro o evangelho em poesias segundo o espiritismo esse livro ele tem diversos autores encarnados e a leitura de hoje a poesia chama-se o que é preciso para ser salvo quando o filho do homem em sua majestade chegar com todos os anjos ali acompanhar nações unidas diante de ti estarão uns à direita e outros à esquerda ficarão o rei pronunciará sobre a divisão aos que estão à sua direita lhe dirá me vestiste me deste de beber como a um irmão me visitaste me alojaste e a caridade praticaste e para aqueles que à esquerda ficaram onde o orgulho e egoísmo prevaleceram atirados ao fogo e suplício eternos pois em verdade deixaram de ser fraternos quando um doutor da lei pergunta ao mestre o que faço para possuir vida eterna Jesus responde ame o senhor vosso Deus com todo o coração e ao próximo como a ti mesmo e a todos os seus novamente com insistência quer saber quem é onde está o meu próximo tomando Jesus o verbo para compreenderem usou palavras simples para todos entenderem o samaritano num ato de bondade e caridade com sua ajuda traz ao próximo felicidade mostrando a Deus a amabilidade independente da crença e religiosidade com seu gesto de humildade amando a Deus e a seu irmão deixando de lado egoísmo e vaidade como única condição para nossa salvação a verdadeira caridade Sônia Regina Marques Luiz Cabreira São Paulo e assim senhor encerramos este momento de reflexão agradecidos pela lembrança que esse livro tão importante para nós nos traz de que é o amor a caridade o combate ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho que vão fazer com que cheguemos um pouco melhores na verdadeira vida que é a vida espiritual que possamos nos preparar viver mais pensando no ser eterno que nós somos do que neste ser corporal que um dia deixará esse mundo físico e assim agradecidos por tudo damos por encerrado mais uma edição do programa Culto Cristão no Ar Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário